Olá, queridos amigos! A reação de Jó ao primeiro discurso de Elifaz pode ser dividida em duas partes. No capítulo de hoje, veremos a resposta que ele deu ao amigo, mostrando toda a sua indignação e desespero. No capítulo de amanhã, refletiremos sobre seu segundo lamento diante de Deus. A primeira coisa que Jó fez ao responder a Elifaz foi lembrar que não podia ficar calado diante de tamanho sofrimento. Ele diz no verso 3 que sua dor pesava mais do que a areia da praia. A ferida estava aberta, literalmente, muitas feridas estavam abertas. E ele não podia suportar a tortura física, a saudade dos filhos e a sensação de abandono. Como seu amigo poderia dizer que ele não deveria erguer a voz, se isso era tudo o que lhe restava? Mais uma vez, Jó considerou que talvez a melhor coisa que poderia acontecer com ele era a morte. E nessa condição, pelo menos não haveria lembrança das tragédias que o assolavam, nem o sofrimento físico e ninguém lhe acusando de alguma coisa. Comprovando o que Deus disse a seu respeito, Jó perguntou se ele aparentava ter tanta força a ponta de ser capaz de aguentar um fardo tão pesado. Mesmo em seu pior momento, expressou a humildade característica de um verdadeiro servo de Deus. Ao mencionar, finalmente, a atitude condenatória de Elifaz, Jó pareceu prever que os demais amigos também fariam a mesma coisa, pois se refere a todos quando o garante que não está com nenhum problema de memória e que se lembraria caso houvesse cometido algum pecado horrendo. Não é apenas de Elifaz que ele está falando quando diz que os amigos que estão ali presentes eram como uma miragem no deserto, um rio seco e uma esperança vazia. Quando se imagina que os demais poderiam dizer alguma coisa para consolá-lo, Jó parece antecipar-se o temor de que eles também fariam acusações e trariam verdades fora de contexto. A reação de Jó apenas corrobora o que aprendemos nestes últimos dois dias. Nos capítulos 4 e 5, vimos como Elifaz não foi nada cuidadoso com as palavras e acabou mais atrapalhando do que ajudando. Agora, ao perceber que o choro de Jó ficou mais alto e que suas lágrimas apenas aumentaram, confirmamos que uma atitude descuidada pode aumentar em grande medida a dor de alguém que está sofrendo. Não podemos ser precipitados ante os momentos de confusão espiritual como Jó estava vivenciando quando foi desafiado e acusado por seus amigos. Sabe que as palavras de Jó deveriam nos fazer refletir. Temos sido como fontes de água pura no caminho dos viajantes que peregrinam próximos a nós? Ou quando vão atrás de nós tudo o que encontram é a lama de nossos preconceitos e os espinhos de nossas palavras pontiagudas e descuidadas? Se Jó fosse o seu amigo, que gosto a água da sua vida teria para o sofredor sedento? Ela iria diminuir ou aumentar o sofrimento do seu deserto? Pensemos nisso com carinho. Que tipo de pessoas temos sido com aqueles que sofrem? Que Deus acompanhe você no dia de hoje. Música 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 Música